E aí, meu time, como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que vocês estejam bem, rapaziada. Boa notícia, hein, mano? O dia da gente criar o nosso time principal, né? No caso, o nosso time profissional, já está chegando, mano. E outra notícia boa também é que a temporada já reiniciou, mano. Ou seja, né? A gente agora tá com uma chance um pouquinho melhor da gente tá conseguindo pegar o top 1 de Aleta, cara. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Classificações, herói, local aqui, ó. Já aparece mais ou menos. Ainda não apareceu ainda, né? Onde... Opa, peraí. Aqui, ó. Ainda não tá aparecendo o meu rank, né, mano? Eu tô aqui, tá aparecendo que eu tô com o Miss sem troféus. Mas é porque eu ainda não joguei numa partida. A gente vai tá jogando uma partidinha de Aleta aqui pra ver se o rank já atualiza, se o nome da gente já aparece ali. Beleza, rapaziada? Deixa o likezão aí, mano. Quem for novo já segue. Tamo junto. Isso, bora pro vídeo, mano. Bom, rapaziada, comecei a partida aqui, mano. Já botei aquela ult, né? Secundária da Aleta. Que é aquela que deixa a bala dela infinita, né? Por alguns segundos. Meu time já tá tomando um pau aqui. Tentar focar aqui o mark. Já levamos. Jogo rápido. Sempre se movimentando, né, mano? Lembrando que é a minha primeira partida, então, mano. A chance de eu tomar um pau aqui pros caras é muito grande. Já tomamos aqui um carro. Acabaram ruxando na gente ali. Peço perdão aí se tiver alguma voz de fundo. Porque um monte de gente começou a chegar aqui. Vocês estão ligados que Carioca é barraqueiro pra caramba, né? Mas vamos tentar relevar aí, rapaziada. E eu espero que vocês estejam... Ai, calma. Toma. Já levar ele aqui também, ó. Boa. A única coisa ruim, rapaziada, de quando a gente usa... É que... A bala... Toma vida. Meu Deus. Quase que eu fui de F. Hum, fui de F. A única coisa ruim, rapaziada, dessa ult da Aleta é que ela deixa a bala um pouco mais... Mas com menos dano, né, mano? Mas fora isso, ela é muito boa também. Porque atira muito rápido. Vamos usar aqui, ó. Carrega muito rápido também. Já levamos. Tá meio que os caras ruxaram em mim aqui. Beleza, tá meado. Ah, me transformou, véi. Aí é brincadeira. Rapaziada, de novo, mano. Peço perdão aí pela gritaria que vocês estão ligados. Que, mano, Carioca é escandaloso demais, mano. Meu Deus do céu. Opa, já pego uma e que costa, ó. Já vou usar a ult. Nossa, mano. Não tá curando tão rápido assim a minha ult. Não tá curando tão rápido a vida. Mas não vamos desistir, não, mano. Vamos desistir, não. Meu time tá dando mole ali, mas dá pra recuperar ainda. Calmou. Olha a minha vida, véi. Já pegaram todas as curas daqui. A cura... Não tá curando muito rápido a minha vida. Nossa, se jogar contra a Hunter é... Chatinho, hein. Nossa, meu time também tá jogando de qualquer jeito, véi. Não vai dar pra carregar esse cara, não. Esse cara tá indo que nem a iFood, mano. Tá indo lá daqui, ó. Vou tentar pegar alguém com essa aqui. Não dá, véi. Não dá, não dá, não dá, time. Essa partida aqui foi horrível. Nem sei se eu vou postar. Ah, tem que postar, né, mano. Tem que fazer, né, rapaziada. Não é postar também só vitória, porque... Pelo amor de Deus, né, mano. Também foi minha primeira partida. Não vou dar like pra eles. Jogaram muito mal. Não quero saber. Predo desumilde. Outra coisa muito boa que veio aí na atualização é esse like, né, mano. Tem como dar like agora pras pessoas. E você ganhar like também. Rapaziada, não deu muito bom a primeira partida. Ganhamos um troféuzinho. Será que vai ser suficiente pra mostrar aqui já? Eu acho que não, mano. Já, já, já. Já atualizou aqui, ó. Toma um top 4, mano. E nesse exato momento eu tô em live, rapaziada. Jogando lá no TTK. Inclusive o link das minhas lives estão aí na descrição. Beleza? É só clicar que você vai lá direto pra plataforma que eu faço live. Faço live lá todos os dias a partir das meia-noite. E a gente tá tentando, agora mesmo, tentar pegar o top 1 de Aleta, mano. Atualmente quem é que tá é o DVX aqui. E é isso, né, rapaziada. Vamos pra próxima partida aqui. A próxima partida eu vou jogar mais uma de equipes mesmo. Eu até jogaria controle, mas infelizmente tá indisponível. E bora começar mesmo, mano. Ô, véi. Que gritaria do demônio, véi. Ah, rapaziada. E como eu falei, né, mano. Tá chegando o dia da gente criar logo o nosso time. E eu tô animado. Porque eu já criei o TTK do time. Já criei o Insta também. E também já criei o canal do nosso time, mano. Onde a gente vai postar lá futuros eventos. Que eu irei fazer. Vou pegar aqui a Glorinha. É a Glória isso aqui? Não sei, véi. Boa, levamos. Vamos corar aqui e descer. Opa. Marquisada. Pegou minha cura. Já era. Desceu outro. Cara, contra a Hunter de novo. Meu Deus do céu, cara. Que tristeza. Jogar contra a Hunter tá muito chato, véi. Porque ele literalmente acerta uma rajada de... Na cabeça. E você vai de F, mano. Tem o que fazer. Ó. E o dano da arma, ela não... Não dá um dano muito forte mais. Trabalhar no Strafe. Já chegou o costo. Meu Deus. Eu dei mole. Era pra eu botar minha segunda... Minha primeira ult de... Que tá com o clone. Tá sendo muito mais efetiva ela do que... Essa daqui, mano. Essa daqui é até legalzinha. Pra jogar X1 e tal. Pra jogar o modo individual. Mas fora isso. Não vai correr, não. O Mike também já chegou. Muito miado. Pô, levamos também. Curar aqui. Já vamos pegar outra cura aqui embaixo. E sempre esse ciclo, mano. Deitou um, deitou outro. Já vai curar. Já volto aqui. Já levei mais um. Muito bom. Opa. Mike Zer aqui, ó. Já levamos. Já vou subir de novo. Porque já tá chegando... A glória ali, ó. Ó. Já sabe que eu tô aqui. Nossa. Acertou a rajada daquelas, hein. Dá tempo de curar? Deu. Boa. Vamos subir. É, agora eu tô pegando jeito. Agora eu tô pegando jeito com essa... Agora eu tô pegando jeito com a ult dela, rapaziada. Primeiro, antes de você usar essa ult aqui, né, secundária. Você tem que descarregar a sua bala principal primeiro, ó. Descarrega essa aqui primeiro. Depois que o cara tiver miado, aí sim você ativa a ult, mano. Agora sim eu aprendi, mano. E provavelmente vocês devem aprender junto comigo agora também, né, mano. Provavelmente eu acho que muita gente não sabia que era assim que funcionava. Boa. Tipo, descarrega primeiro essa bala, né. Que a gente já fica no pente. Descarrega a bala do pente primeiro. Aí quando o cara tiver miado, a gente usa... Esse negócio, né, que dá o boostzinho na... Na vida, né. E também na bala. Ó, a gente chega por aqui, ó. Hum, boa, boa. Levaram lá. O Hunter levou a glória. Deu bom, né. A primeira partida não deu muito bom. Não deu muito certo. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã vai ter vídeo novo. Todos os dias, a partir das 8 horas da noite. Vai ter vídeo aqui no... Aqui no... Aqui no YouTube. Beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Segue se for novo. Já compartilha o vídeo com seus amigos também. E tamo junto. Valeu, falou e fui. Eu não posso, eu não vou desistir. Jamais. Eu não posso, eu não vou desistir. Jamais.